Bom, então, para a última parte da nossa sessão de mesa redonda, só queria lembrá-los que no caderno vocês têm os resumos, logo adiante, em ordem alfabética, o primeiro nome do autor, tanto das conferências de mesa redonda como dos alunos. Então, vocês podem acompanhar esses resumos aí. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Manuel, encerrando a nossa sessão de hoje. Prazer, Manuel, bem-vindo. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo em Marília. Eu vim aqui, eu acredito que em 2012 ou 2013, agora não me lembro exatamente. E também é um prazer estar em mais um congresso da Sociedade Hegel. Queria agradecer, em relação a isso, aos organizadores, o professor Tassinari, o professor Pedro, bom, eu vi ele por aí, mas agora ele não está, e o professor Bayoni, pelo convite. Há uma pequena modificação na minha fala, em relação à minha primeira proposição, que não é essa que está no resumo, é essa que já é a segunda. Mas eu falaria aqui de um tema cujo título era Hegel e a homologia do lógico e do historial, a enciclopédia das ciências filosóficas como enciclopédia metafísica. Esse trabalho eu comecei a desenvolvê-lo, inclusive também eu apresentaria em outros lugares, só que ele tomou um desenvolvimento que ficou meio que descontrolado, desistir dele. Chegou um ponto em que eu estava com 40 páginas e tornava-se impraticável apresentar aqui. E também a organização me pediu um resumo. Eu tive que pensar o que fazer naquele momento. Então eu modifiquei radicalmente a minha ideia inicial e imaginei apenas aquilo que, a meu ver, eu conseguiria fazer hoje sem ter um texto escrito. Ou seja, que eu conseguiria fazer com base naquilo que eu já tinha pronto e que, portanto, não precisava de muito esforço. Embora o tema também, como muitas das coisas que eu faço, exige alguma explicação. Mas, como é um evento sobre a enciclopédia, eu creio que o título é autocompreensível. Hegel e a formação em ciclos. Entre o lógico e o historial. Então essa é a parte de Hegel da apresentação. A enciclopédia filosófica moderna e a sua contração pós-moderna. Qual que é a ideia por trás disso? Ou melhor, qual que é o argumento, a determinação por trás disso? Inicialmente, eu pretendo apresentar a concepção hegeliana de uma enciclopédia filosófica. E, por enciclopédia filosófica, aqui, eu estou chamando formação em ciclos. Em um sentido determinado de formação em ciclos, que não seria necessariamente apenas uma formação científica, mas também uma formação prática, portanto, ética e política. O que os hegelianos sabem, e aí é um pouco temerário apresentar isso no Congresso de hegelianos, mas é o único lugar que eu tenho para apresentar, não tenho outro, é que, conforme uma crítica já feita pelo Vitório Hussley em 1984, 86, não me lembro bem a data, quando Hegel fala de prático, praktisch, ou mesmo Fichte, os filósofos do idealismo alemão, os filósofos modernos em geral, no fundo, o que eles querem dizer é o poético, é o produtivo. E isso está presente nas várias teses dos idealistas alemães acerca da produção do sujeito. De modo que o aspecto ético e político propriamente dito, isto é, o aspecto prático, como que fogem desses autores? Eles perdem esse aspecto, escorregam pela mão deles. Mas aqui eu quero justamente resgatar esse ponto de que uma formação em ciclos não é meramente, ou não pode significar meramente, no caso da enciclopédia, uma formação estritamente científica, ou seja, no âmbito do pensamento puro, em sentido estrito, mas também se eleva ao prático. E, nesse sentido, a filosofia do espírito, da enciclopédia filosófica, deveria fazer parte desse esforço especulativo, no sentido daquilo que Hegel chama de filosofia puramente especulativa, na enciclopédia de 17, e na ciência da lógica, na grande lógica de 1812, o que ele chama de filosofia especulativa pura, no sentido da verdadeira metafísica. Considerando, portanto, que nisso que eu vou falar aqui, nessa noção de formação em ciclos, no caso de Hegel, tem a ver não só com a lógica entendida como filosofia puramente especulativa, mas também incluindo o conjunto da enciclopédia nessa concepção. E, nesse sentido, eu poderia, então, falar de uma formação em ciclo, nesse sentido. Quando eu falo aqui do lógico e do historial, a minha intenção é pensar em que medida Hegel fundamenta a sua concepção enciclopédica, isto é, a sua concepção de uma formação em ciclo. Ora, todo mundo sabe, quer dizer, a grande maioria dos estudiosos de Hegel sabem que todo o pensamento hegeliano é fundado na chamada identidade da identidade e da não-identidade. Considerando aqui que eu mesmo, por muito tempo, entendi a não-identidade como diferença. Contudo, em rigor, nós não podemos entender a não-identidade apenas como diferença, mas no sentido de um conceito limitativo ou infinitivo de que diz respeito a tudo aquilo que não é identidade. Portanto, não apenas em relação à diferença, mas tudo aquilo que não é identidade. Nesse sentido, uma interpretação razoável dessa expressão, me parece ser possível quando um filósofo como o Jean-Marie Lardic, um estudioso francês de Hegel, interpreta essa expressão, embora ele não diga isso explicitamente, mas interpreta no sentido de uma necessidade, da necessidade da contingência. Nesse sentido, nós poderíamos, como Hegel faz, em grande parte da sua obra, acoplar ou, pelo menos, colocar em paralelo a chamada identidade da identidade e da não-identidade e a necessidade da necessidade e da contingência. O que isso nos mostra? Nos mostra que, embora Hegel pretenda, em muitos momentos, falar de uma certa identidade, de uma certa identificação, por exemplo, do lógico e do fenomenológico, ou ainda do que poderíamos dizer do lógico, logisch, e do historial, e aqui seria o termo geschistlisch, ele está pensando essa identidade, mas apenas a partir do ponto de vista do lógico e não necessariamente também do historial. Não necessariamente também, se pensarmos a identidade do lógico e do fenomenológico, não também do fenomenológico. Em contraste, em grande parte, do desenvolvimento hegeliano, do que ele chama de realização, efetivação ou objetivação do conceito, há um pressuposto, há uma necessidade também do momento da alteridade do conceito, da alteridade do eu, da alteridade do espírito, uma alteridade tal que apenas se utiliza, podemos dizer assim, como meio de sua realização, desse âmbito que chamaríamos, então, de fenomênico, de contingente, de fenomenológico, também, de historial, inclusive. Isso significa que uma homologia, quer dizer, uma estrutura comum do lógico e do historial em Hegel, uma estrutura comum do lógico e do fenomenológico, a que eu estou identificando na fala historial e fenomenológico, uma discussão importante que aqui, na verdade, não me parece ser necessária de ser desenvolvida, mas, na discussão, se houver a necessidade, se houver alguma questão nesse ponto, é importante fazer uma distinção do lógico e do historial em Hegel. Mas, nesse momento, eu penso não ser necessário, até porque, na minha compreensão, o historial só aparece na medida em que a história, enquanto mera coleção de fatos, é organizada pelo espírito ao nível fenomenológico. Então, ela só se torna história, acontecimento, a partir desse momento em que já está imbrincada com a atividade do espírito, com a atividade da razão. Mas, isso é meio complicado de falar aqui, deixamos para depois, se houver necessidade. O fato é que, no âmbito da formação em ciclos, tal como concebida por Hegel, portanto, no âmbito da sua concepção de uma enciclopédia das ciências filosóficas, essa concepção permanece limitada a uma concepção estritamente moderna, portanto, de uma filosofia da subjetividade ou de uma filosofia da representação. Não obstante, Hegel ser um filósofo do conceito, ser um filósofo de uma filosofia que exige uma superação, que exige uma supra-assunção da representação. Contudo, nós vemos, não só na fenomenologia, mas também na grande lógica, mas também na enciclopédia, uma necessidade permanente do conceito e da representação se converterem mutuamente, ou, se não, se converterem, pelo menos haver uma tradução de um no outro, no caso aqui do conceito na representação. O problema é, já na sua época, a enciclopédia de Hegel, por muitos, fora considerada como algo, se não ultrapassado, pelo menos como algo datado. E, posteriormente, do ponto de vista da formação, da educação em geral, até para os hegelianos, uma leitura de uma obra como a enciclopédia torna-se uma dificuldade de suplementar na medida em que a diferença de obras como a fenomenologia, de obras como a grande lógica e mesmo obras como a filosofia do direito e as disciplinas oriundas dos cursos que ele ministrou, é uma obra que traz dificuldades quanto à exposição, em forma de ser desenvolvida em parágrafos, em anotações, e, de modo acrescido, por, em grande parte, aquilo que torna essa obra compreensível ser anotações dos alunos de Hegel, os adendos. de maneira tal que, exceto algumas passagens da grande lógica e da filosofia, desculpa, da lógica da enciclopédia e da filosofia do espírito, por esse motivo, a enciclopédia de Hegel quase que é deixada de lado. Só não é em função da ciência da lógica da enciclopédia e de certas passagens da filosofia do espírito. Contudo, a noção de uma formação em ciclo ou em ciclos, ela permanece e, no caso da filosofia, ela foi uma descoberta fundamental da época, não só de Hegel. Me parece que a enciclopédia das ciências filosóficas não diz respeito apenas ao modo como Hegel pensa a filosofia, mas ao modo como a modernidade pensou a filosofia, de maneira tal que a enciclopédia de Hegel pode ser considerada, e eu não sou o primeiro a fazer isso, como uma das grandes obras enciclopédicas da história da cultura humana, como foi, por exemplo, a Suma Teológica do Tomás de Aquino, como foram algumas obras de Dons Scoto, mas também, por exemplo, as obras de Avicena e mesmo as obras de Aristóteles, de maneira tal que a permanência dessa obra 200 anos depois da sua publicação, e aqui falando da enciclopédia de 17, é sim, não só um motivo para comemorar, para celebrar, mas também é um motivo para repensar a concepção de uma enciclopédia. Em todo caso, não me parece que Hegel está em condições de pensarmos ou de repensarmos a enciclopédia, mantendo-nos nos limites de uma concepção como a moderna de enciclopédia. Como assim? De uma noção, de uma concepção de enciclopédia fundada no conceito, seja o conceito entendido como conceito determinado, o conceito abstrato, as categorias da lógica e as da enciclopédia, assim como do conceito especulativo entendido como eu, entendido como espírito consciente, como espírito autoconsciente. E isso em função de que a nossa época, pelo menos a época que da segunda metade do século passado em diante começou a ser chamada de pós-moderna, coloca questões, coloca problemas para nós que, do ponto de uma filosofia baseada seja no conceito abstrato, seja no conceito especulativo entendido como eu, não só ela não dá conta, mas ela não dá conta porque está em contraste, está no confronto direto com essa maneira de pensar atual, que, em rigor, não é contrária, não é oposta à maneira hegeliana de pensar. Então, nesse sentido, eu acabei me alongando muito na introdução, o que eu pretendo fazer aqui é mostrar em que medida a concepção hegeliana de uma enciclopédia é plausível e, portanto, em que medida ela permanece atual, mas em que medida uma enciclopédia pensada a partir da época atual, que necessariamente tem que ser uma enciclopédia metafísica, ela não pode permanecer nos limites da enciclopédia hegeliana. de uma enciclopédia. Nesse sentido, inicialmente, eu falarei do que está por trás da concepção de Hegel de uma enciclopédia e aí me parece que é certa identidade que Hegel assume do lógico e do historial, que eu chamei de homologia do lógico e do historial e, em seguida, eu gostaria de apresentar o que me parece ser a concepção mais adequada no pensamento atual de uma enciclopédia metafísica. E, nesse texto que eu estou apresentando, quer dizer, nessa intervenção que eu estou fazendo, o texto não existe, o que eu chamei de uma enciclopédia metafísica pós-moderna. E a noção de como aqui eu explico no desenvolvimento, porque isso tem a ver justamente com essa nova concepção, que não é nova no sentido estrito dessa palavra, mas é uma retomada daquilo que já está em Hegel de algum modo e daquilo que está em jogo na tradição neoplatônica. Hegel era um neoplatônico e acredito que, para pensarmos também rigorosamente Hegel hoje, nós não podemos deixar de lado as instâncias neoplatônicas. Só um minutinho, que horas mesmo que eu comecei? Quantos minutos faltam? 20, então 10. Ah, tem mais 20? Ah, que bom. Inicialmente, nós devemos ter em conta em que medida Hegel pensa a enciclopédia. A minha intenção é tentar mostrar que o tratamento hegeliano do que eu chamo de homologia do lógico e do historial, ou, mais precisamente, da identidade para ele do lógico e do historial, está fundado, teoricamente, naquilo que ele, em alguns lugares, chamou de identidade, da identidade e da não-identidade. Precisamente, no parágrafo 14 da enciclopédia, ele apresenta, podemos dizer assim, uma primeira abordagem disso, e aí eu leio aqui, de maneira que, a partir justamente desse fragmento, desse trecho da enciclopédia, do parágrafo 14 da enciclopédia, me parece estar todo o suporte daquilo que, cientificamente, ele vai desenvolver e vai conceber como uma formação em ciclos. Diz o Hegel. O mesmo desenvolvimento do pensar que é apresentado na história da filosofia, apresenta-se na filosofia mesma, porém, liberto daquela exterioridade historial, puramente no elemento do pensar. O pensamento livre e verdadeiro é dentro de si concreto, e assim é ideia, e em sua universalidade completa é a ideia ou o absoluto. A ciência do mesmo é essencialmente sistema, porque o verdadeiro enquanto concreto somente pode ser enquanto desdobrando-se dentro de si e recolhendo-se e mantendo-se junto na unidade consigo, isto é, como totalidade. E só pela diferenciação e determinação de suas diferenças pode existir a necessidade delas e a liberdade do todo. O que me parece, o que me permite falar aqui em homologia é justamente o primeiro período de Hegel, quando ele fala o mesmo desenvolvimento do pensar. De maneira tal que, independente se é no plano lógico, no elemento puro do pensar, ou se é no elemento da exterioridade historial, há um mesmo desenvolvimento, ou seja, uma mesma estrutura do pensar ali está em jogo. Qual é a minha questão? Em que medida essa mesma estrutura ou esse mesmo desenvolvimento aqui na linguagem de Hegel se realiza? Ora, infelizmente, do ponto de vista da fundamentação hegeliana, se entendemos que essa fundamentação está no âmbito da concepção hegeliana de identidade, da identidade e da não-identidade, e se interpretarmos essa identidade da não-identidade, desculpa, da identidade e da não-identidade como necessidade da necessidade e da contingência, esse mesmo desenvolvimento só se realiza no âmbito do pensar. portanto, ele não se realiza no âmbito da exterioridade historial, que, nesse âmbito, é justamente aquele plano no qual as coisas, o finito, está fadado a cair. Por quê? Porque esse é o âmbito do contingente. E essa queda do finito é necessária justamente para que se eleve o infinito, que naquele momento está preso no finito. quer dizer, o conceito enquanto ele está caído no mundo, no âmbito da história, no âmbito do espaço, no âmbito do tempo. Ora, o próprio Hegel nos permite pensar isso na medida em que, no parágrafo 6 da enciclopédia, ele fala que o Dasein, o ser aí, é, por um lado, fenômeno ou aparecimento cháinu e, só, por outro lado, ele é efetividade. E nós sabemos que a efetividade é justamente o elemento da realização do conceito, o elemento da objetivação do conceito. E só nesse processo, com a objetivação do conceito, é que a ideia especulativa se realiza. Desse ponto de vista, inclusive, faltaria a Hegel, e aqui é uma tese que depois a gente pode discutir, o elemento próprio de uma efetividade no sentido ético e moral, no qual houve, houvesse, perdão, uma plataforma em que os indivíduos ou as pessoas, enquanto pessoas livres, exercessem a sua liberdade no âmbito da comunidade, que seja a comunidade espiritual, no âmbito da religião, que seja a comunidade ética, no Estado, ou outra qualquer. E por quê? Porque todo esse pensamento está voltado, está focado, sim, para a formação, para a produção, mas ela não permanece justamente nessa plataforma em que a liberdade vai se realizar, porque essa plataforma que está no âmbito contingente tem que decair ou tem que cair para que, portanto, a efetividade ocorra. Mas qual é, de fato, a efetividade? Fundamentalmente, o retorno, a ideia pura, o retorno ao absoluto, de maneira tal que, efetivamente, para o indivíduo, para a pessoa livre, o estar na comunidade é algo que ou ele se identifica por completo com o espírito absoluto ou ele não se realiza. Isso, se nós entendermos essa concepção ao nível disso que eu estou chamando de identidade, da identidade, da não identidade, ou ainda da necessidade, da necessidade e da contingência. Me parece que, fundamentalmente, Hegel se coloca desse ponto de vista. E, justamente, desse ponto de vista, a enciclopédia é desenvolvida. E, por isso, em grande parte, hoje, é um texto que ou nós temos muita dificuldade de trabalhar, de exercer, de assumir. Por quê? Porque o ético-político ali é mais o produtivo do que o prático em sentido próprio. Nesse sentido, a concepção de uma formação em ciclos, em Hegel, ela se limita à formação da ciência, de maneira tal que não dá desse ponto de vista para aplicar essa concepção ao nível das relações concretas entre os indivíduos, que é uma exigência do tempo atual. Ora, na medida em que há essa exigência, ou nós reformulamos a enciclopédia, ou aceitamos que ela se limita apenas ao âmbito da formação da ciência, portanto, num patamar lógico-epistemológico, ou epistemológico-ontológico, o que vale. Mas, ela perde esse elemento das relações concretas entre os indivíduos, que era algo que Hegel também buscava. Bom, como era algo que ele realmente buscava, creio que os hegelianos de hoje, do século XX, têm essa tarefa de repensar a enciclopédia e de pensar alternativas nesse sentido. Desse ponto de vista, só para explicar um pouco aqui das minhas críticas a Hegel, eu relembro do professor Marcos Miller, Marcos Lutz Miller, para quem não conhece, eu creio que todos aqui conhecem, até brincava, não, perguntei o Bayoni a razão do Miller não estar aqui, porque provavelmente ele foi um dos convidados, mas eu fiquei sabendo que os problemas de saúde do Miller aumentaram, então, está justificado. e aqui eu não poderia deixar de fazer essa pequena homenagem a ele. Numa dada conversa, uma época quando eu comecei minhas críticas a Hegel, mas como que pode, você é o mais, não sei, eu acho que você estava no dia, mas não me lembro mais o que ele havia dito, você é o mais ortodoxo dos hegelianos no Brasil. Talvez por isso mesmo eu tenha agora que levar essa tarefa à frente, de pensar Hegel não cortando um pedaço ou outro da filosofia hegeliana, assumindo essa filosofia no seu todo, mas tentando praticá-la num novo tempo que tem novas exigências. E do ponto de vista dessas novas exigências, me parece que há uma exigência de uma nova enciclopédia. Como assim de uma nova enciclopédia? De uma nova concepção de uma formação em ciclo. Porque a formação em ciclo ela permanece, ela é necessária, mas como fazê-la? E quanto a como fazê-la, me parece, um, é necessário que haja uma homologia do lógico e do historial. Quer dizer, que a estrutura lógica do pensamento puro e a estrutura do acontecimento no âmbito da história e das relações concretas dos indivíduos na história permaneçam. Só que, para que isso inclua também o elemento das relações concretas entre os indivíduos, nós temos que incluir aí uma concepção que Hegel claramente negou, que é a concepção da filosofia como modo de vida. Que é também a concepção da filosofia como amor ao saber. E amor ao saber naquele sentido de que o saber é algo praticável. É algo que o filósofo, é algo que o sábio no seu dia a dia tem que realizar para que aquilo que ele pensa do ponto de vista da ciência se realize na sua vida concretamente ao nível das suas ações. E não meramente se produza ao nível de um construto, ao nível de um produto histórico ou científico determinado, mas se produza no nível da vida, no âmbito da vida dos indivíduos. Como uma tentativa de pensar que, de pensar não, de viver justamente esse pensamento em concreto. Então, essa é a tentativa aqui. Eu penso, por exemplo, que, do ponto de vista a que nós chegamos hoje, no século XX, no final do século XX e início do século XXI, é possível pensar uma formação em ciclo no sentido de uma enciclopédia metafísica que abarque três ciclos de formação. Só que esses ciclos não são ciclos meramente de formação da ciência, da filosofia como ciência, da metafísica como ciência, mas principalmente da filosofia e da metafísica como modo de vida. Então, como eu falei, são três ciclos. Esses três ciclos, tal como eu os penso, eles implicam uma apropriação de um pensar que não é mais hegeliano, que é o pensamento contemporâneo. E um pensamento que, em grande parte, é refratário ao conceito, de um pensamento que leva a crítica do conceito ou a crítica ao conceito ao seu nível mais elementar, ao seu nível mais fundamental. É necessário também assumir essa crítica. E, junto com isso, é necessário repensar os limites do próprio pensamento hegeliano. Então, eu faço isso aqui em resumo e depois, havendo tempo, a gente conversa. O primeiro ciclo eu chamo de histórico-fenomenológico. esses termos ainda não estão claros para mim também. O que seria isso? Já há estudos recentes, um deles, por exemplo, do Ludger de Ronefelder, mas também estudos do Jean Aertsen, que tentam determinar inícios da metafísica enquanto ciência. De maneira tal, nos estudos, por exemplo, do Ronefelder, ele fala de um segundo início da metafísica na obra de Don Ziscotto. Nos eventos anteriores da sociedade, eu falei um pouco do Don Ziscotto e de como que Hegel, de certa maneira, retoma aspectos da sua concepção. Mas também, mais recentemente, o Aertsen mostra que isso que o Ronefelder chama de segundo início da metafísica, portanto, da metafísica como determinação formal doente, por determinação formal, podemos dizer determinação categorial doente, já está presente em Avicena, inclusive a distinção de ente e essência, que são noções chave em Hegel, para a gente entender um pouco melhor. Ora, mas se é um segundo início da metafísica, há também um primeiro início da metafísica. Qual é esse início? Através de pesquisas próprias minhas e relendo autores como o Ronefelder, relendo franceses, por exemplo, como Bournois, nós podemos identificar um primeiro início da metafísica entendida como ciência na escola de Amúnio, aluno de Procro, que escreveu e lecionou em Alexandria no século V, VI depois de Cristo. E é justamente a concepção de filosofia e de metafísica da escola de Amúnio, protologia, que para alguns pesquisadores Hegel desenvolve a fundo. Aqui, o que nos importa é que o primeiro ciclo de uma enciclopédia metafísica seria retomar esses inícios da ciência e mostrar em que medida cada uma dessas épocas a filosofia ou a metafísica se mostrou, se apresentou de uma forma distinta. Inclusive, Hegel poderia representar o terceiro início da metafísica, porque ele tenta fazer uma refundação. Só que a refundação de Hegel, como eu tentei mostrar em outros momentos, ele termina confundindo três aspectos da metafísica. A metafísica como protologia, a metafísica como uma catrotinologia, ou isto é, uma ciência universal abstrata que quer pensar tão somente a consonância do conceito com a coisa, e essa coisa em termos últimos é Deus. Então, nesse sentido de uma catrotinologia, a metafísica de Hegel acaba se tornando uma ontoteologia, e aí ela permanece regida pela crítica Heideggeriana da ontoteologia, que é algo que uma metafísica pós-moderna deve evitar. Mas, quando tenta falar de um novo fundamento da metafísica, e quando pensa o início da ciência, ele começa uma reflexão originária, que é uma teoria do início, que é uma tentativa de pensar o princípio, não mais necessariamente como princípio causal, mas também como princípio estrutural. Quer dizer, a diferença de um mero começo, o início, portanto, como Arquet, seria aquilo que está no início, portanto, no fundamento daquilo que vem a ser, e permanece até o fim, na medida em que isso se realiza. O problema é que Hegel pensou essa tese do início apenas como início da ciência, portanto, apenas como início formal, apenas como início do pensar no pensar e para o pensar. Mais recentemente, não tão recentemente, mas nos anos 50, 60, Heidegger repensou essa questão do início e mostrou, por vários aspectos, que, quando se fala de início do pensar, nós não podemos restringir ao início da ciência, mas temos que pensar o início do pensar de modo mais radical. Nesse sentido, se nós aceitarmos as teses do Heidegger, para falar dos inícios da metafísica, se interromperia aqui um primeiro ciclo e não poderia haver, pelo menos no âmbito do pensamento, tal como ele foi de Platão a Hegel, possibilidade da nova metafísica. Por quê? Porque, para Heidegger, mais radicalmente, nós temos que pensar o início do próprio pensar. E ele fala, por exemplo, do primeiro pensar, do pensar como ideia, do pensar enquanto no âmbito da verdade, só que da verdade entendida como correção, como em Platão, ou da verdade entendida como correspondência do âmbito de vários outros filósofos da tradição ocidental. E propõe ou repropõe, na verdade, uma outra concepção do início, que ele chama de outro início, mas, na medida que ele diz que nós estamos a caminho desse outro início, na época dele, nós podemos falar também de um segundo início, que nós encontramos aspectos em vários filósofos, inclusive na época de Platão. Por exemplo, em Protágoras, quando Protágoras quer pensar a ciência como sensação, quer pensar a ciência a partir da imagem, mas não pensando, não pensando sensação, não pensando verdade, a partir de uma dimensão meramente epistêmica, mas, sobretudo, a partir de uma dimensão ética. E aí, nesse sentido, há uma certa atualidade de Protágoras nesse sentido, que é revelada, por exemplo, a partir de teses como as de Nietzsche, de teses como a do próprio Heidegger, e ainda, de certa maneira, com certos, parênteses, por Vátima. E aqui o tempo está acabando, eu não posso avançar mais nisso, mas teríamos aqui não só a possibilidade de um outro início do pensar, ou efetivamente já um outro início do pensar, que, em nossa época, ela não mais pensa por conceitos abstratos, ou ela pensa por imagens, como mostrou o Vátima, ou em imagens, que é uma pesquisa que eu próprio estou fazendo e relendo alguns outros autores a partir disso, e podemos constatar que, de fato, a nossa época pensa em imagens, de maneira tal que, um outro início do pensar, que não mais o pensar como ideia, que, na enciclopédia metafísica, aqui, nos permitiria passar para o segundo ciclo, quer dizer, pensar o segundo ciclo da enciclopédia metafísica como ciclo do pensar, no sentido também de que houve um primeiro início do pensar e a nossa época vive um segundo início do pensar, do pensar em imagem, eu fico até tentado incluir o Fichte nisso, mas não sei até que ponto caberia, porque a imagem dele resulta de uma imaginação transcendental, e aí é problemático porque ele permanece ao nível do primeiro início do pensar, na medida em que isso implica um eu, isso implica uma consciência no âmbito do pensamento transcendental. Mas, em todo caso, a partir dessa distinção, poderíamos pensar um segundo início, um segundo ciclo da enciclopédia metafísica que trataria efetivamente dos inícios do pensar. E, nesse segundo início do pensar, não mais o primeiro, poderíamos pensar um terceiro início da metafísica. portanto, uma metafísica que pensa não a partir, seja da intuição como a metafísica antiga ou da representação como a metafísica moderna, quer dizer, não a metafísica do primeiro início que pensa a partir de Platão e Aristóteles a partir da intuição doente, ou da metafísica a partir de Avicenna ou de Osiscoto que pensa a partir da representação doente e que Descartes assume identificando representação e intuição, que é o que chega até o idealismo alemão, mas fundamentalmente a partir daquilo que poderíamos chamar de pensar em imagem que aqui agora eu não vou desenvolver porque o tempo acabou. Fundamentalmente teríamos aqui dois ciclos da metafísica, um primeiro ciclo que eu chamaria então de fenomenológico, esse ciclo teria como elementos um primeiro início da metafísica como ciência, a metafísica fundada na intuição, o segundo início metafísica fundada na representação, ambos os inícios de certo modo tornados por Hegel, fechados de certo modo, consumados por Hegel no âmbito da filosofia como ideia ou no âmbito da ideia da metafísica, uma vez que ideia para ele, assim como para Schelling, para outros permanece unidade ou identidade de intuição e representação, assim como só posteriormente a isso identidade de conceito e objetividade, mas inicialmente intuição e representação, com isso se fecharia também o primeiro início do pensar que é o pensar como ideia, que é o pensar que hoje para alguns pelo menos estaria datado. Mas abre-se um segundo início do pensar, de um pensar em imagens, no qual uma nova metafísica é possível, e eu chamaria de uma metafísica pós-moderna, e no qual um novo pensar também se efetiva, porque para que esse pensar se efetiva, tem que se efetivar tanto ao nível da ciência quanto ao nível do modo de vida. E aqui, infelizmente o tempo acabou, repito, nesse novo pensar, porque em imagem a filosofia ou a metafísica como ciência e como modo de vida são homólogas, tem a mesma estrutura de maneira tal que aqui, nesse novo âmbito, nós poderíamos, de certa maneira, não corrigir, porque não é o caso de corrigir, mas de assumir uma nova dimensão na qual pensamento e ser não só são idênticos, mas são homólogos. Quer dizer, a mesma estrutura do pensar tal como se dá no âmbito da ciência é também aquela estrutura que se dá no âmbito do agir das nossas ações cotidianas. É só isso. Muito obrigado. Obrigado.